Olá, hoje eu fui surpreendido com um vídeo de uma deputada em que afirma ter falado comigo a respeito de um apartamento funcional da Câmara. Essa deputada nunca conversou comigo, nem pessoalmente, nem por telefone, de forma nenhuma. Ela afirma também que o apartamento do qual eu estou saindo e passando para este apartamento que estou aqui, eu deixei uma pessoa lá. Não é verdade, estou em mudança de um apartamento para o outro. O meu filho que estava lá está ajudando na mudança e ele está aqui. Não é verdade também o que ela afirma na sua gravação. Portanto, ela não falou comigo, meu filho não está lá, está aqui e ela afirma tudo isso apenas para querer ter notabilidade. Ela que diz que vai fazer a nova política, chega a Câmara Federal praticando a velha política, com difamações, com injúrias, com calúnias e, além do mais, com práticas antigas. Estou cumprindo o que diz o ato número 5 da mesa da Câmara, o ato número 5, barra 2011, que versa sobre o uso de apartamentos funcionais. Esse ato número 5 me garante 30 dias para que eu possa fazer a mudança de um apartamento para o outro. Portanto, essa deputada falta com a verdade e me preocupa muito. Uma pessoa dessa está lá na Câmara Federal, onde nós temos que praticar a verdade.